Essa daqui é a bolsa maternidade, é uma das peças que faz parte do kit maternidade É a bolsinha menor, essa daqui, a bolsa de mão, a pequena Tem um bolsinho, tem um bolso na frente, como vocês possam ver, tá vendo? Tem um bolsinho na frente Aí tem o bolsinho E aqui Peraí que vamos abrir pra vocês poderem ver Muito espaçosa, forrada Olha lá o acabamento, a nossa etiqueta, o acabamento todo com viés Tá vendo? Aí ó Como vocês possam estar vendo, tá? Uma bolsa muito bonita, reforçada Essa aqui é uma bolsa de mão Junto com essa Vai mais duas bolsas, a grande e a média Tá vendo gente? É isso daí, tá? Aí a gente vai estar postando depois no youtuber A montagem da próxima peça Essa aqui é a peça de apresentação Então tá gente Obrigado, se você gostou aí, quer aprender Se inscreva e compartilha Tchau gente